E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da patifaria na faixa, links na descrição. Galera, eu achei a maior celebridade dessa porra, não é o Benoto, não é o Jag, cara, é o fucking Snoopy velho, meu Deus. Caraca, é o Snoopy brother, eu fiquei muito feliz, eu dei gritinhos de alegria com o Snoopy e ele interage. Caralho, o Snoopy é muito foda, não, tá, tio, isso tá trabalhando, a gente não pode esquecer que é um rapaz, ali é o moço, não, Beloto, tá, deixa eu tirar, peraí, deixa eu tirar, vídeo, tá Snoopy, aí já foi, gravou, valeu Snoopy, tamo junto, caralho viado, tá muito louco isso, é o Snoopy, é uma celebridade, tem um monte de gostosa, eu não abracei ninguém, eu abracei só o Snoopy, ele tá molhado, tá molhado, tá zoado, a textura do Snoopy não é legal. E a gente volta com mais coisas. Galera, tamo na frente do stand dos bancos, fica na frente da TRM, e é o seguinte, é de terror, e os caras desafiaram a gente aí, ó, tá aqui Neko, tá aqui Jag, tá louca. Tão usando o crack, crack, crack. E aí, câmera primeira pessoa, e eu vou ficar com medo, bora. Vai lá, Beloto, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai, 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 vai embora. Nossa, o Beloto é muito fusão, não, é muito corajoso. Só pode ir dois, só pode ir dois. Pode dois? Pode, então vamos. Ai meu Deus, ah não, já não quero mais, já quero ir embora. Ah, não quero mais, não quero mais, não quero mais, não, não, não quero mais, já desisti. Para, Beloto, você agarrou no negócio, Beloto, caralho. Ai, caralho, que susto da porra, mano. Ele tá rindo, mas ele tá com medo, não ri não, velho. Eu tô com medo. Ó, não quero ir, vai lá, Nanda. Peraí, tem alguma coisa que eu lhe dar de você. Vai lá, não, eu vou levar um susto. Vai na frente. Eu vou levar um susto, eu não quero. Melhor, é melhor pra... Não, eu não quero. Tá bom, nossa, valeu. Ai, ai, tem alguém aqui, gente. Eu tô com medo, eu não quero acertar, socorro. Ai, ai, tá, saí. Tá, valeu. Então, não, não assustei. Eu pensei que ia assustar. Velho, vem cá, vamos lá, vamos lá. Eu achei que ia tomar um putaz uso, velho, um anão, mano. É um anão, velho. Anão potássaro. Tá, eu não fiquei com medo, desculpa. Foi engraçado. Mas enfim, venham, tá legal. Ou não, eu não sei. Foi interessante. Eu acho. Chega, não deu nada isso. Desculpa, gente. Não tenho preconceito contra não, mas eu tava esperando os com muitos... Mano, eu vou ter que ensinar esse vídeo, beloto. Eu vou ter que ensinar o vídeo. Tchau.